MÚSICA 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 Olá pessoal, eu sou o Paulo do Galo Sinto dos Carreteiros! MÚSICA 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 Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando no barquinho E é remando, remando, remando no barquinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora Não há quem não se dá saudade, se não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido, pra maré que te levou É que o povo saudade desistiu Eu tô, eu tô Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá E lá vai o meu amor Olá, está no ar mais um programa Som da Terra Nesta edição a gente recebe uma banda muito tradicional Que faz sucesso por todo o Brasil Eles são de Mato Grosso do Sul Mas escolheram o Espírito Santo pra viver e trabalhar Aqui com a gente, os carreteiros Sejam bem-vindos Obrigado, Luciana Uma satisfação estarmos aqui com você Nesse programa aí que divulga as bandas da terra E também de todo o Brasil E nós hoje estamos felizes por estarmos aqui Através do convite do amigo aí que conheceu a banda E pediu pra que trouxesse Fez um pedido junto a vocês, né? E hoje os carreteiros estão aqui cantando Que bom, obrigado pela participação Ari, aproveita então e apresenta a banda toda Bom, eu sou o criador da banda O mais velho, sou Ari Esse é meu filho É o Jair Hoje é o cantor E o Gaita Ponto O Ernesto Também, na verdade, é cria da banda E é um sanfoneiro Aí que já está no mercado Há uns três anos começou, né Ernesto? Está fazendo parte agora da banda Os Carreteiros O Rony também É cria da banda também Vem aí todos os Domingos Martins Está com a gente Agora faz... Vai pra um ano que está conosco? Não, né? Um pouquinho menos O Rony é o mais novo E aqui está esse menino bonito Esse cabelo bonito O Cristiano Que é o guitarrista Já está há três anos com nós, né? E existem outros dois componentes da banda, né? Existe o baterista Que não veio Que é o Fernando Que também está há três anos com a gente E o baixista É porque o cenário aqui não comporta todo mundo Exatamente A gente pede desculpa, né? Não, que é isso O programa A gente já fica feliz De estar divulgando a gente A gente falou Vem aqui Mostra o trabalho Para o povo conhecer Que ainda não conhece Mas a gente fica muito feliz também Porque a banda é muito grande E a gente conseguiu mostrar um pouco do trabalho de vocês Está ótimo Obrigado por ter chamado a gente A banda teve início no Mato Grosso do Sul Nossa banda foi formada em 1986 Numa cidadezinha pequena chamada Paranhos No Mato Grosso do Sul Que fica na fronteira com o Paraguai Do lado de lá é Iperrum Do lado de cá, Paranhas E desde lá viemos trabalhando A gente já morou em Rondônia E viemos para cá em 97 Onde estamos até hoje Hoje nós somos capixaba Eu mesmo sou de Santa Catarina O Jair também nasceu em Santa Catarina Mas hoje já sou capixaba Desde que o pessoal procura na internet Aí vai clicar e vai ver os carreteiros Banda Capixaba Banda Capixaba Mas vocês escolheram o Espírito Santo para viver? Por que? Na verdade a gente A vida da gente A gente nem sabe como é que funciona Eu estava em Rondônia E fiz um programa de televisão em Cuiabá Na época pela Antena Parabólica Quando começou a surgir a Parabólica E chamaram a gente para vir tocar aqui em Venda Nova Na Festa do Tomate O Espírito Santo é um estado pouco conhecido pelo Brasil O pessoal não sabe onde fica Aí eu perguntei se tinha que vir de barco Se tinha que vir de avião Não, vem de ônibus mesmo A gente veio e cantou aqui E o pessoal gostou E em seguida já contrataram um mês Para a gente vir cantar Daí esse rapaz que trouxe a gente Cantar um mês Já quis contratar para mais sete meses Aí a gente acabou que veio morar E como é que foi a recepção Então do povo capixaba? Porque é muito bom Nós só temos a agavar o Espírito Santo Porque o Espírito Santo é O que a gente é no Brasil Hoje é por causa do Espírito Santo E a nossa música se adaptou muito bem ao Espírito Santo Nós tocavamos música gaúcha É de bombacha, é lenço, é história Aí a gente adaptou um ritmo da gente Nós chamamos de vaneira com axé A gente pegou a bateria da Bahia E aí o sanfono do Rio Grande se sacudido E o vocal nosso é puxando um pouco para Minas Gerais Para a música sertaneja E deu certo aqui no Espírito Santo, graças a Deus A gente já vai falar mais então dessa mistura de ritmos Mas vamos ouvir então mais uma? Vamos cantar uma música então que está no sucesso aí da gente Está tocando em todas as rádios Sinalzinho Nossa delícia me chama no olhar Ou faz um sinalzinho Pra dizer que também quer namorar Música nova dos carreteiros Sinalzinho pra você Música nova dos carreteiros Tô sabendo que você Tá chegando no pedaço Cheia de desejo Se eu te pego, te amasso Se eu girar o papel Você aí faz tremer Te ganhou de mansinho Vem pra cá, você vai ver Nossa delícia Tô querendo você Sussurra em meu ouvido Provoca o meu querer Nossa delícia Me chama no olhar Ou faz um sinalzinho Pra dizer que também quer me namorar Tô sabendo que você Tá chegando no pedaço Cheia de desejo Se eu te pego, te amasso Você já está Me a doce Me faz tremer Te ganhou de mansinho Vem pra cá, você vai ver Nossa delícia Tô querendo você Sussurra em meu ouvido Provoca o meu querer Nossa delícia Me chama no olhar Ou faz um sinalzinho Pra dizer que também quer me namorar Nossa delícia Tô querendo você Sussurra em meu ouvido Provoca o meu querer Nossa delícia O nome dos carreteiros é por causa do som gaúcho Mas vocês ainda fazem esse som gaúcho? Fazemos No ano passado nós fizemos Três bailes no Mato Grosso De música gaúcha Ainda fazemos Mas aí vocês se vestem também? Linda Se vestem de gaúcho No sul também a gente faz Porque tem muito pedido Fazemos Mas hoje aqui no estalo a gente não toca muita música gaúcha Às vezes até o pessoal reclama Porque eles queriam mais gaúcha O povo capixaba gosta muito de música gaúcha Que legal E essa mudança Esses outros ritmos que agora vocês tocam Vocês sentiram necessidade dessa mudança? Na verdade O povo que não conhece Nós somos gaúchos Se a gente vai tocar na Bahia Eles falam que esse ritmo é gaúcho Entendeu? Se vai tocar no Rio de Janeiro também É porque é um gaúcho Na verdade modernizado Porque os gaúchos lá do sul Não tem timbal Nós usamos timbal A bateria dos gaúchos É uma música A bateria é baixinha Nós usamos a bateria alta É parecida com a da Bahia Com aquele swing da Bahia E vocês tem influências de outros ritmos? Outras músicas? Ou isso foi tudo criado por vocês? Não, nós fomos criando Porque a música vai mudando Que nem agora tem o sertanejo universitário Essa música mesmo Ela tem um quê com o universitário Mas ela não é universitária Ela é uma música gaúcha Então a gente foi mudando Adaptando Porque senão nós ia ficar tocando Mais pra terceira idade Daí ia ganhar muito pouquinho E agora vocês tem um público Muito jovem também Nós tocamos pra um público jovem Nós não tocamos mais pra terceira idade Gostaria, mas eles não querem também Porque eles não gostam da música Essa música que vocês acabaram de tocar Sinalzinho é de vocês mesmos É nossa Essa aí tá tocando bem Todas as rádios Graças a Deus Verdade Toca mais uma então pra gente ouvir Vamos fazer mais uma música Agora vamos cantar o quê, Jair? Vamos cantar o Vucu 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 Essa aqui também é uma música nossa Que estourou aqui Agora tem muitas bandas Que já até gravaram ela Que bom Que bom E você nunca me amou E só me quer pra aquela hora E me pega Vucu 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 que vai embora E você nunca me amou E só me quer pra aquela hora E me pega Vucu 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 que vai embora No Vucu Vucu Você chega sem demora E só me pega pra embora E só me sei eu perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer Só quero o cu E me pega o cu peut Vai embora Só que você nunca me amou Só me quer pra aquela hora E me pega o cu peut Meu cu peut vai embora Só que você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega o cu peut O cu peut Vai embora Olha o balanço chegando Chora sopou Você falou que ele é seu filho, né? Como é que é trabalhar em família assim? Porque além do convívio diário, ainda tem o trabalho. Para a gente, assim, todo pai fica muito feliz, né? Esses dias um músico do Sul me ligou, também famoso. Eu não sou famoso, ele é famoso lá do Sul. Ele me falou, Ari, que felicidade. Ele viu o menino cantando no DVD, né? O filho dele também canta. Eu acho que a maior felicidade do pai é ter o filho junto, né? Já pensou se eu sou músico e meu filho é caminhoneiro ou pedreiro, né? Eu não podia estar 24 horas junto com ele. E para você, fala aí, como é trabalhar com seu pai? É muito bom, né? Porque eu, na verdade, para mim foi automático. Eu, desde novinho, já ia nos shows. Então, só simplesmente comecei a cantar, foi automático. Teve uma influência familiar logo, né? É, desde... Aí, a banda é uma banda muito familiar, né? É, no começo era, nós éramos em três irmãos. Três irmãos. Três irmãos e o baterista de fora. Aí foi mudando, mudando. Agora estou só eu e ele na casa. Mas esses outros aqui também são que nem filhos, né? Aí já vira tudo uma família só, né? É, porque hoje a diferença de idade é muita. Quando eu comecei a tocar, nós éramos dois irmãos praticamente da mesma idade e outro um pouquinho mais novo. Hoje, não. Eu já tenho 50 anos e isso aqui é tudo criançado, né? De 18, 17, então... Você é filha vizinho, mora todo mundo pertinho. Não tem jeito. Todo mundo convive o tempo inteiro, né? É uma família, graças a Deus. Tá certo. No próximo bloco a gente vai conversar, então, sobre o DVD, né? Que você comentou, que ele canta no DVD. Isso, é o DVD novo nosso. Então, eu vou te pedir licença rapidinho. E a você que está nos assistindo, não saia daí. A gente já volta com mais Os Carreteiros. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, a banda Os Carreteiros. Ari, a gente falou agora sobre o DVD, né? Estou aqui com esse DVD na mão. Como é que é? Conta a história dele. Esse DVD é o quinto DVD da nossa carreira. Nós gravamos agora no mês de outubro na cidade de Santa Maria de Getibá. Estamos lançando há um mês, agora que está em fase de lançamento. O DVD novo, graças a Deus, está sendo bem aceito. Do outro lado, na outra capa, aí tem um CD raiz. Esse aí é o segundo CD raiz. Nós estamos com 17 CDs. Esse DVD, no caso, agora seria o de número 17. Vocês já gravaram 17 DVDs? CD's. É, CD's. 17 CD's e 5 DVDs. Nossa, quanta coisa. Graças a Deus, aqui o Espírito Santo está rendendo bem. Que bom. Bom, vamos ouvir uma música desse DVD novo? Vamos mostrar uma música. Agora é uma música instrumental, que o Jair faz. Missioneira, que está gravada nesse DVD. Missioneira. Simbora então no Balanço da Vaneira, Jair. Esse é o Jair. M. 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 Mas para ficar bonita a festa, Jair, é o seguinte, gente, joga essa gaita na cabeça e mostra para o povo aí, porque você toca com a gaita na cabeça. Bonito! Tem como tocar com essa gaita ao contrário, porque de direita todo mundo toca, vamos ver ao contrário, aí fica bonito. Agora é por tua conta, o que você achar que dá? Balançar o fone, o povo dançar. Vamos que vamos! Vamos ver o sacudido agora da gaitinha do Rio Grande. Vamos ver esse! É isso aí! Ah, eu vou ter que perguntar, né? Depois desse show todo, há quanto tempo, Jair, você toca acordeol? Olha, Luciana, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu tô com a sanfona no colo. Desde pequenininho mesmo? É, com 10 anos ele já começou a fazer show, cantar, tocar no baile. A gente foi cantar em Santa Maria, na cidade que a gente gravou DVD agora. E os alemães viram durante a tarde ele tocando a sanfoninha, tinha uma sanfoninha preta pequenininha. Aí, não o menininho tem que tocar. E ele tocou naquela noite três músicas que ele sabia. O dono do clube falou, eu contrato pro mês que vem de novo, mas tem que ter o garotinho. Pra cá eles falam o garoto, o menino tem que trazer o garotinho. E aí, daí em diante ele começou a tocar, não pude mais tirar, porque se eu tirasse ele me atrapalhava. Porque, na verdade, hoje o Jair é os carreteiros. Aí, de cinco anos pra cá, os carreteiros é o Jair. É ele que toma a frente, ele que canta, e há poucos anos ele passou a cantar. E foi assim que ele começou, então, a tocar na banda? Foi por causa da gaita, né? É, e daí vem vindo agora os carreteiros, na verdade, é o Jair, né? Antes os carreteiros era o Ari. Agora os carreteiros... Até me chamam eu de Jair, às vezes. Aí, Jair! Eu falo, não, Jair é meu filho. E você fez aulas de música e tudo? É, na verdade, eu aprendi com o meu pai, né? Ele que passou isso aí pra mim. Como eu falei, né? Desde pequeno eu já vinha ouvindo eles tocando, né? A banda, então, eu tava ali enturmada. Aí eu vi, daí, quando eu peguei, assim, uns sete anos, aí meu pai começou a me ensinar. E daí ele me ensina até hoje. Que bom. Vocês viajaram, Jair, viajam o Brasil inteiro, né? Sim, sim, o Brasil inteiro. Quais são as experiências mais marcantes, assim, que vocês já tiveram? A gente tem muitos momentos bons, momentos ruins. A experiência melhor é quando você não tem nada de dinheiro, né? Que você vai e vai... Você tem que lutar pra conseguir um troco e melhorar, ir pro conjunto melhorar, comprar um instrumento, equipamento. Porque hoje até uma sanfona dessa aqui é cara. Essa sanfona aí pra comprar foi uma briga. Então, essa é a experiência melhor. E daí é muito bom o conhecimento que você pega as amizades, né? A gente faz amizade no Brasil inteiro. E aí você chega, às vezes, eu tô lá em Goiás, a polícia me para. Ô, carreteiro, não tem CD aí. Ah, que legal. É, nem documento não pede pra gente. Se tem, tem CD, passa o CD. Então, isso que é bom. É, que nem aqui mesmo, eu tenho muitos amigos aqui. A Luzia, amiga minha, pessoal que trabalha aqui. Se faz muita amizade. Agora mesmo, eu fui lá no restaurante. Aí uma senhora, que eu nem sei o nome, falou. E como é que tá o show? Falei, tá bom, graças a Deus. Falei, já foi no nosso show. Nossa, foi muito. Que legal, uma fã. É, você tem muita amizade, né? Esse é o bom da música, na verdade. É isso aí. Com quem que vocês já subiram no palco? Assim, com quem que vocês dividiram que você destacaria, assim? Ah, sei lá. Eu agora, esse ano passado, nós cantamos com o Teodoro Sampaio, né? Que eu sou mais fã. Mas já cantei com muitos artistas. Vão cantar com a Ivete Sangalo? Vão cantar com a Ivete. Vocês vão cantar com a Ivete? Vão. É mesmo? É, agora em Venda Nova. Mas tem muitos. Pra mim, o cantor não é que nem vocês. Vocês veem um cantor, tem aquela imagem. E eu não, porque eu canto e toco sanfone desde pequenininho. Às vezes vem um menino, olha como esse cara cantava e eu falo pra mim, não é nada. Se fosse um professor, pra mim é diferente, um pedreiro bom. Músico é tudo a mesma coisa. Então, porque eu sou músico, não tem aquela... Mas já cantei com bastante músicos grandes, né? Vamos ouvir mais uma, então? Vamos cantar uma música que tá gravada nesse DVD também. Vamos cantar um verso da Boate Azul e depois 60 dias apaixonado. Vai lá, gatera! E agora, todo mundo, vamos pro comércio do amor! Essa vai pros apaixonas! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Azul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na Boate Azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Que os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Azul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da Boate Azul Viajando pra Mado, grosso a parecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrar Deixei a linda, pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração Mas pro meu sertão eu quero honrar Vira madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arrei o burrão Portando estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabia cantando no jeque de bar Pra minha mãezinha, já telegrafei Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando O gado berrando O iambo piando No escurecer A lua prateada Parando as estradas A relga molhada Desde o amanhecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Casaram Essa é uma seleção que está gravada no DVD novo nosso Já está num outro DVD também É que essas três músicas é muito pedida Então você tem que cantar Essas não podem deixar de... Não pode faltar Não podem faltar no show E quais são os projetos futuros agora de vocês? Então você falou de um novo DVD Agora esse ano nós precisamos de gravar um outro DVD Porque esses meninos Esses dois sanfoneiros entraram depois do DVD Então a gente vai ter que fazer outro Porque que nem eu te falei no começo aqui Aquela briga Que nós precisamos de mostrar esse sanfona O Espírito Santo ele gosta muito de sanfona Então o nosso conjunto tem um diferencial Não só aqui no Espírito Santo como no Brasil Eu acho que é o único conjunto que tem com quatro sanfonas É, são quatro, né? E você não imagina como estão pedindo um CD Com as quatro sanfonas na capa Se quisesse só pôr as fotos dos sanfoneiros Vendia muito Aí a gente está preparando um CD com as quatro sanfonas E vamos fazer um DVD novo no correr do ano aí pra mostrar Mas esse DVD nosso é novinho Faz um mês que a gente está lançando E essa música Sinalzinho está saindo muito bem, graças a Deus Eu acredito que ela vai estourar de novo Nós já estouramos três músicas, né? Três músicas a gente já fez sucesso Agora acho que vamos fazer com a Sinalzinho também Com certeza Deixa um contato então pra quem quiser É, pra... Os carreteiros é ligar 027 99916 1719 Ou então é pelo Facebook, né? Os carreteiros na estrada Os carreteiros na estrada Só clicar aí que já aparece E nós vamos em qualquer tipo de festa Bom, eu agradeço aqui a presença de vocês É muito gratificante pra nós da TV Alice Receber uma banda como a de vocês Tão sólida já Com uma carreira tão sólida Tão, né? Bastante conhecida Num meio artístico não só no Espírito Santo Como no Brasil inteiro E parabéns pra vocês Por mais essa formação, né? Bem-vindo aos meninos, né? Pra banda E espero que vocês continuem fazendo muito sucesso Nós é que agradecemos Muito obrigado a você A toda a produção Como é o nome do menino lá? Edinho O Edinho Graças ao Edinho É que a gente está aqui Muito obrigado Edinho Por se interessar pelo nosso trabalho E a toda a produção, né? Que analisou o trabalho E quis trazer a gente Bom, o espaço E quando quiserem Nós estaremos aqui de novo E o espaço está aberto pra vocês E você que nos assistiu Espero que também tenha gostado Do programa Som da Terra Com os carreteiros Eu te aguardo No nosso próximo encontro E a gente se despede Ouvindo mais um pouquinho da banda Olha o panelão aí Pega na colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo o panelão Vai mexendo o panelão Pega a colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão Pegar a colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão Pegar a colher e vai mexendo o panelão Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão